Tá aqui, eu não quero rir. Mas bota meu quadro. Poxa, coloquei. Qual é que você quer que coloque? Diga aí. A2. A3 é uma 1. Eu vou espalhar para vocês, tá bom? Espalhou bem, viu? Ai meu Deus, mano. Tinha muito tanto em dominó. Pelo amor de Deus. Eu só tô pensando em encontrar com ela. Vou estar esperando ela lá no altar. Ela vai ser a pessoa mais... Mais... Brilhante do dia. A nova mais bonita do mundo. Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer A gente não lembra como seria a vida Antes da gente se conhecer. Então hoje ele é meu parceiro Ele é meu amigo Ele é a pessoa Para quem eu quero contar Quando eu tenho algum problema É a pessoa que me ajuda a resolver as coisas É a pessoa que... Que fica do meu lado Quando eu preciso chorar E fica do meu lado Quando eu tô sorrindo Então ele se tornou O meu porto seguro Existe um dom natural Que todos temos Nossas escolhas vão dizer Pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber Que o seu amor é meu Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Eu abraçaria Cara, seria os dois minutos Mais tensos da minha vida Porque... Não sei, eu só quero que chegue o momento E eu quero casar com ela Eu quero ser feliz pro resto da vida E é com ela que eu vou ser Aprenda minha São tantas e tão diferentes Essas vidas da gente Centenas sem igual Prenda minha Tantas mais insuficientes Essas vidas da gente Centenas pelo ar Não há quem segure A fagulha se espalha Que seja eterno Esse fogo de parar Deus tem planos pra gente Muito maiores do que a gente imagina Há sete anos eu não imaginaria que A gente chegaria nesse ponto Mas as coisas não são como a gente planeja As coisas são no tempo delas E... E hoje a gente tá concretizando justamente Esse plano maior que tem pra gente Sem pressa e pra sempre Pocas e braços Distantes Diamantes Beijos e abraços Joia rara Foi bom te encontrar Sem pressa Sem pressa Pra sempre Sem pressa Pra sempre Sem pressa Sem pressa Pra sempre adminha Foi bom te encontrar Sem pressa Sem pressa Legenda Adriana Zanotto